Em Governador Valadares, olha só essa história, em Governador Valadares, uma mulher de 50 anos ligou para um estabelecimento comercial para pedir um hambúrguer, mas durante a ligação a atendente percebeu que a vítima estava usando uma espécie de código para pedir ajuda. O que estava acontecendo? A mulher estava apanhando do companheiro. A funcionária então passou todas as informações para a polícia que foi ao local. A sargento da PM, Dayana de Oliveira, gravou um vídeo. Na mesma hora o copo enviou uma viatura como prioridade para casa. Chegando lá a viatura constatou uma violência somente. Ela alegou para a viatura que estava sofrendo enforcamentos, socos nesse dia e foi efetuada a prisão do autor. O autor não confessou, como sempre não confessou, mas foi constatada a violência. Foi entregue ao delegado e o delegado vai tomar as providências de prática. É importante a vítima denunciar, contudo, ainda muitas mulheres que sofrem violência doméstica, sendo ela uma violência psicológica, até uma violência física, ela tem medo de denunciar. Por isso que a polícia está sempre atenta a gestos, olhares, códigos, como aconteceu hoje. Veja aí. E aí